oi oi sabia que ia te encontrar aqui eu tinha que processar a notícia do capitão eu me sinto tão mal por ele e aí como é que você tá eu não sei ainda tô em choque e você eu tô lidando com isso do mesmo jeito que lidei quando meu pai foi embora eu tô tô reprimindo tudo é muitas coisas estão mudando aqui né o dia o capitão novo chegou quem você acha que vai ser eu não faço ideia aposto como sou eu espero estar pronto uau vamos lá pessoal eu sei que estão tristes mas vamos fazer um esforço para causar uma boa primeira impressão muito bem pensado jake fica na frente tá legal aqui vamos nós